E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André, aqui é o Pietro, aqui é o Kuro, e a gente tá aqui jogando Disaster Hotel, só que tá remastered, ou seja, o jogo mudou, Então vocês vão vir aqui, ó, front door, venham para o hotel, amigos, bem-vindos ao hotel, olha um barquinho ali atrás de vocês, olha que coisa bonita, Dá pra pegar ele? Crianças no barquinho, ah, tá pegando fogo! Ah, meu Deus, corre! Ah, vamos subir, vamos subir, vai pegar fogo, corre! Entra no hotel, tá pegando fogo, isso não é legal, a gente tem que pegar um extintor, tá aí, acho que aqui tem extintor, aqui ó, tem extintor aqui, Eu não consigo pegar, como é que uso? Então... Você deu ponta cabeça, velho! Ah, meu Deus, eu sei! Correndo, eu tô bem, eu tô bem, eu peguei extintor, eu peguei extintor, eu tenho... Sobe aqui, galera, sobe aqui, sobe aqui. Cara, o fogo tá se espalhando, a gente tem que se proteger, mas eu tenho extintor, caso eu vou subir. Tem como correr nesse jogo? Não, a vida é cruel. Que raiva, que não tem como correr. Vai começar a vir vários, vários desastres no hotel, a gente tem que subir e ver todos eles. Aguinha, 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 aguinha do Pietro. Ó, tá diferente, tá tudo bonito, a gente tem luzes em nós. As luzes somos nós. Somos iluminados. Somos os escolhidos para tudo. E eu sou o escurecido, porque, né... Pô, chama o elevador, vamos chamar o elevador. Por que que eu não tenho... Ah, tá, eu tô iluminando. Eu quero... Eu quero... Acho que o elevador, ele não funciona quando pega fogo. André, aquela música, The Hotel is on Fire. Oh, tem um cara Pikachu aqui, ó. Tem um cara Pikachu. Tem um cara Pikachu. Pai. Ai, meu Deus. Eu tô me abugou. Eu tô me esclando. Acoplano. Ai, caramba. A gente tem que subir mais, ó. Ping pong. Temos, temos. Não, eu tenho... A minha... O extintor de incêndio, ele buga. Ele buga as coisas. Quer ver, ó? Pai. Vem cá, Bruno. Eu vou te... Pai. Pai. Na real, tem que ser na parede, ó. Spider-Man. Spider-Man. Poder morrê-lo no elevador. Tem. Tá, vamos subir um pouco mais do mesmo. Vamos subir, que eu tô ouvindo muita gente morrendo. Tô sentindo pessoas sofrendo. Tô ouvindo gritos. Meu Deus. E a gente vai ganhando ponto, conforme a gente sobrevive. Sério? E daí você usa esses pontos pra, tipo, comprar coisa. Ou spawnar em lugares diferentes. Tipo, a gente... Vai ter uma hora que spawnar lá onde a gente spawnou não vai dar mais, tá ligado? Então a gente vai ter que... Homem-Aranha! Caso uma aranha. Caso uma aranha. Eu estou me mexendo. Só buga. Eu tenho poder. Venham, amigos. Venham para o conhecimento. Nossa senhora! Venham para o conhecimento. Explode. Pieta, não tem... Aí não é conhecimento. O Bruno não aguenta. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, não! Não, eu não vi! Socorro, meus morreram afogados! Não! Não! Eu sou... É triste. Nossa! I'm dead. Morri. Nossa, que triste esse final, meu. Como? Já tá no final? Não, eu não vi. Não acontece quando vocês fazem sexo a nada. Ó, eu quero... A gente vem aqui, ó. Puta do... Meu Deus do céu! Ah tá, é por que... É por causa do ano na ação. Que isso? Vai ficar tudo bem. É só a gente ficar esperando aqui que vai parar a água uma hora. Cara, eu fiz o pior bosta. Era pra vir pro roof, Bruno. Sim, sim, eu fui pra... Como é que fala? Pra baixo? Ah! Não! Eu morri! Não, pior não é isso. Quando você nasce lá embaixo, você voa pra cima com tudo. Eu fui empurrado, cara. Eu fui lançado. Eu tô lá... Desdá o zoom, cara. Onde eu tô? Estou na janela. Estou no topo da torre. Desdá o zoom, assim. Tenta ver o hotel de longe, assim. Procura alguém na janela. Sou eu. Tô te vendo, André. Olha eu no topo do prédio. Eu preciso de ajuda. A água tá descendo. Gente, como é que eu vou sair daqui? Oi. Tá conseguindo me ver na antena? Na antena. Nossa, o cara caiu. Tô. Tô bem na pontinha da antena. Pietro! Vem, vem, vem pra cá, Bruno. Aqui a gente vai ficar seguro. Como é que vai aí? Cuidado, Pietro. Você pula. Por favor. E tenta correr pra janela, assim. Logo que você cair. Não! Alguém ficou ali. Eu. Eu tô na janela também. Nossa, eu tô muito embaixo de vocês. Eu batei o Bruno. Ele veio lá. O cocôzinho. Bancada, filho. Eu tô muito mal. Pois é, mas foi assim. Tem um cara me olhando aqui na janela. A cara dele. Vamos esperar pro próximo desastre. Caju! Se vale a pena ficar aqui. Tem alguém na janela aí? Não faz o foda. Ele tá aqui. Caju, me manda sal. Daí mandou oi pra mim. Nossa. Oi, Curo. Oi. Eu conheço. Tchau, Curo. Deixa ali. Não, André. André, você vai morrer, André. Não! Ele perguntou como é que eu não... A janela elevadora. Nossa, janela elevadora aí. Vai, André. Quero ver se chegar até mim. Eu sobrevivi. Pode descer, é seguro. Desçam, amigos. Vamos entrar no Hotel Prometido. Hotel Prometido. Peraí que meu fone tá... Pietro Aranha, Pietro Aranha. Nossa, deu um tapa no microfone agora. Terremoto! Terremoto! Ah! Gente, temos que subir. Terremoto, cara. First time. A gente não pode cair na água, meu. Se esse terremoto derrubar a gente pra água, a gente tem que subir logo esse negócio. Vai, nosso objetivo é chegar pelas escadas até lá em cima. Tá bom. Eu tô caindo toda hora. A gente tá com a... Entra no elevador, 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 elevador. Elevador, elevador, elevador. Cara, eleva... Meu Deus! Eu tô em cima do elevador. Vem, André. Não, vamos pegar o elevador. Não, Pietro, tá caindo tudo. Pietro, tá caindo as coisas. A gente tem que subir. Sobe, sobe, sobe. Pietro, as coisas não estão legais. Eu caí. Nossa. Cadê eu? Eu tô bugado. Suba. Meu Deus! Nossa senhora. Eu caí na vala do elevador e eu tô preso. André, eu tô na vala do elevador preso. Vem, vem. Não tem elevador. O crupeiro tá ali. Peraí, peraí. O curo tá aqui. Curo. Oi, tô na vala. Eu chamei o elevador. Talvez esmague você. Não, tem uma saída. Eu consigo sair daqui. Tá amarelo, porque tá vindo. André, a gente tem que subir, André. O elevador é a resposta, Pietro. Ou não. Eu vou sobrever se vai mover. O que fazer não tem remoto? Pegar o elevador. O cara tá caindo as coisas. Meu Deus, Pietro, vamos. As coisas estão quebrando. Eu pulso. Ai, meu Deus. Socorro. Eu fui esmagado. Eu quero no elevador. Aí, levantou. Ai, meu Deus, vamos. Cara, tá caindo tudo. O que você tá fazendo aqui? É por aqui. Não, cara. Aí é o quarto que abriu o aparelho. Eu tô caído no chão e não consigo levantar. Eu dei muito breakdance ali. Que andar vocês estão? Pietro, aqui. É aqui, Pietro. Só que tá... O caminho. Que andar vocês estão? É aqui sim, cara. Vem. Por isso que eu tô indo pro outro lugar. Pietro, é aqui. Dá pra subir. A gente subiu já. Pietro. Eu passei por vocês. Petrovski. É possível. É possível. O que é isso? Cadê vocês? Sobe logo o concreto, venha. Não tropeça. Aqui. Venha, venha as escadas novamente. Venha, Pietro. Ai, meu Deus, e agora? Agora ferrou. Olha ali, ó. Cadê vocês? Aqui, ó. Tá, eu tô caindo pelos andares. Dá sim, André. Você tem que ter fé. Eu vou morrer. Mentira, não dá. Temos que plantar batata. Tsunami! Tsunami, Pietro. Ai, meu Deus. Tem uma escada aqui, tem uma escada aqui, André. Nossa, vocês estão muito embaixo. Esses caras da mais inútil do mundo. Pega o chitor. Ah, não! Eu caí! Olá. Pedro, não me abandone. Curo, o Curo tá aqui. Vem aqui, Pedro, vem aqui. Pega o elevador, André. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Chama o elevador, ele tá vindo. O elevador vai ser a salvação. Tem que estar no elevador, na hora do tsunami. Peraí, o que é isso que tá na minha cara? Ah, é a guinha. É a guinha. Buga o cara aí. Aí, entra, entra, entra. Entra no elevador. Vamos pro... 15. 16. Tem 16? Meu Deus do céu, a gente tinha que ter sentado, galera. Meu Deus do céu. A Tsunami vai passar. A Tsunami vai passar. Vai morrer. Nossa senhora. Bora! Meu Deus! Onde que eu tô? Descendo. Meu Deus, o elevador tá... Nossa, eu voei. Tem outra dimensão. Eu voei. O que que tá acontecendo? Eu tô no mar. Eu tô no mar, mas eu tô... Ah, não, morri. O elevador... Ele saiu voando, puro moz. Vamos morrer, Jumar. Morri. Cara, eu vi o elevador voando, não foi uma boa ideia pra que ele ali. Cadê vocês? Caraca. Vamos spawnar no mesmo lugar. Peraí, vamos achar... Ó, vai mais pra esquerda possível. Tudo espaço. Tudo roof, tudo roof. Ó, vem pro roof. Tudo roof. Tudo roof. A gente já vai ser resgatado. Venham, galera. Vamos para... Vamos para a antena. Vamos, André, oito. Cara, foi traumático isso. Ai, meu Deus, a antena tá solta. Tá solta? Tá solta. Eu não vou pra antena, gente. Eu vou pras minhas janelas. Vamos empurrar a antena. Os quatro cantos. Me ajuda aqui, Pedro. Vamos empurrar essa antena. Vamos quebrar esse negócio. Vamos empurrar? Vai, vai. É possível. É possível. Ela tá meio solta, ó. Eu vou subir, eu vou subir. Aí, aí, subam na antena. Agora é a hora certa de subir. Olá. Oh, yeah. Meu Deus. Meteoro. Oh, yeah, baby. Meteoro? Fica na antena. Fica na antena que tá vindo... Tô vindo o helicóptero. Vai dar merda. Tô vindo o helicóptero, André. Tô vindo o helicóptero. O helicóptero explodiu? Eu sinto o helicóptero. Não. É, tá caindo bomba no helicóptero. Por que tá caindo bomba, meu? Meu, como é que vai subir no helicóptero? Só me diga. Tem uma escada, ué. Sim, mas estourou o chão. Nossa senhora, morri. Não. Eu morri. Aê, aê. Corre pro talhado, corre pro talhado. Eu quero o helicóptero. Eu vim, eu vim pro helicóptero. Consegui. Você tem que... Spawnem e vem pra ele que você ganha ponto. Na hora que eu ia subir, estourou a escada do helicóptero. O que acontece aí de novo no helicóptero? Ah, meu. Estourou a escada do helicóptero. Eu tô aqui embaixo, galera. Socorro. Preciso subir. Eu quero ver se eu ganhei ponto de novo. Sei lá, eu caí. Eu no buracão embaixo do helicóptero. Lá embaixo. Mancada. Na hora que eu encostar na escada, explode o chão, assim. Curo. Onde vocês estão? André. Eu tô embaixo de você, André. Suba. Você consegue. A nuclear é bombo? Nuclear é bombo? Como assim, bomba nuclear? A nuclear é bombo? Peraí, isso tinha antes? Não sei, cara. Acho que já dá pra você esconder no armário, meu. Nossa, tá caindo as coisas. Caiu a escada. Opa, uma escada. Uma cabeça. Ah, mancada. Curo a bomba. A bomba. Nossa, voei. Curo. I'm dead. Não, I'm not dead. Ué, não matou, não. Eu tô vivo. Eu também. Pietro. Nossa, agora eu voei. Caralho. Meu, onde que eu tô? Eu tô vivo. Meu, eu tô no limbo. Sem brincadeira, eu tô no limbo. Agora eu morri. Vai, mais uma. Meu, eu plasmei. Qual vai ser a estratégia dessa vez? A estratégia? Brincar com o elevador. Quarto, dá pra ficar em quartos. Não, vamos por baixo. Vamos conversar por baixo. É, vamos conversar por baixo. É, vamos conversar por baixo. É, legal. É muito lá esse joguinho, cara. Tá carregando agora os blocos. Vamos pegar o elevador, galera. Vamos, vamos, vamos. Elevador é... A gente vai ficar no elevador a parada toda agora. Beleza, beleza. Não, não aperta ainda não. Não aperta ainda não. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar também. Então você senta na parada, senão vocês caem. Sentou dentro do cara. Cara. O cara tá no teto. Olha o cara, meu. Ele tá cada vez sumindo mais. Ele vai aparecer. Ele tá no teto. Ele tá agitando. Olha o cabelinho. Espera, não. Espera aqui. Fica aqui, meu. Vamos sobreviver ao Apocalipse no elevador. Elevador é vida. Vamos sobreviver no elevador. A gente vai tentar juntar o máximo de pessoas. Espera aí. Eu vou mandar no chat. Eu vou falar pra galera ir pro elevador. Ele tá dentro do elevador. Ó, eu quero que todo mundo venha pro elevador. Todo mundo. Todo mundo. Pietro, vai ser o caos do elevador, meu. Vai ser o caos. Você percebeu que eles são tudo igual? Não, tem uma menina ali. Ah. Mas sim. São três gênios. É bom que ninguém queira que a gente fique lá embaixo. Dá pra gente parar o elevador no meio, assim? Mandar isso. Sei lá, fica apertado no 16, ali. Só não saiam do banco. Não saiam do banco. Se vocês vão no lugar. Poucação social pra sua sobrevivência. Beleza. O que que ele tá com o tijolinho na mão ali? É uma bomba. Ai, meu Deus. Não é? Olha ali. Olha ali. É a guria torta ali. Guria torta. Napoleão. Por que todo mundo tem o mesmo cabelo, meu? Qual é? Napoleão? É o Vici. Nossa, não. Apertaram pro primeiro andar. Fechando a cabeça dele, a porta, meu. Tá, até agora tá tudo susto no elevador. Nossa, tem um tintor diferente. Tintora verde. Ó, vai. Vou mandar todo mundo ir. Não, não, não. Não é pra ir pro um, não, cara. O um tem fogo. Não é pra pegar fogo o elevador. O elevador não pode pegar fogo. Ah, tá susto aqui ainda. Oito. Vamos pra andar oito. Oito é o queimado. Tem um rap pelado aqui. Tem quem pelado? Nossa senhora. Vira pra cá, ah. Dá um cara, assim. Meu Deus, que horror. Que coisa bizarra, meu. Ó, o Vici tá, o Vici tá em cima. Cadê? Sumiu. Isso se isolou um pouco. Tá, vamos agora pro... Pro seis. Sai de mim. Um pouco. Que que ela veio aqui? Sai daqui, olha a tua cara. Meu Deus, o Flood, o Flood. A gente tem que subir, a gente tem que subir. Sobe, 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 sobe. D6, 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 D6. Não consigo clicar, tá essa merda de menina na frente. Cliquei. Ufa. Ela não saiu da frente, eu não conseguia clicar, meu. Filha da mãe. Não, ela gritando ali, mais alto, e ela na frente. Acho que a gente vai sobreviver essa primeira parte. Cara, quero ver na hora do terremoto o que vai acontecer com a galera que tá solta, meu. Vai ser a parte legal. Foi aquela parte que a gente veio voando, meu. Sim. Por favor, ninguém... Fica clicando no 16, todo mundo. Ah, clica... Isso, 15. Ótimo, ótimo. E eu fico no 16. Eu vou ficar clicando no 16, sem parar. Fica pessoas na frente, eu não consigo clicar. Eu tô clicando. Ufa. Estamos bem. Tá na minha frente, sai daqui. Fica o cara aí, entra no elevador, sai. NÃO! NÃO! Quem foi? Que filha da... Que mancada máxima. Puxa. Não, a gente vai subir, a gente vai subir. Vai dar tudo certo. A gente, a nossa vida tá descendo. Vai louco! A gente vai subir na vida. Ah! Não, não vai subir no elevador. Que filho da mãe. Que filho da mãe. Nossa, brincada. Nossa, quem que foi? Nossa. Não sei, meu. Foi o Vite, eu acho. Foi o Vite. Vite não entendo. Não, não vai pro seu não, cara. Tá cheio de água. Bruno! Eu sou o Bruno. Você fez? Bruno, ele foi pro 1, lá embaixo. Ah. Eu já vou morrer. Bruno, é super smart. Very smart. Vamos procurar o elevador. I'm super smart. Bacon. We need elevator. É o terremoto agora. É o terremoto agora. Chama aí. Ah, ele já desce. Fica clicando. Não, ele tem que ficar amarelo. Aí, agora tá vindo. Tá, eu tô no telhado. Prepara, se prepara. Espera aí, eu espero. Tá, desce aí, rápido, Kuro. Desce. Aqui, ó. Procura o nosso nó. Ah! Shit! Shit! Ah, afluide! Fô, sobe, cacete! Nossa, subiu muito furo. Não, calma, calma. A gente sobe, mas aí já volta. Fô, tá descendo. Elevador, gente. Elevador! Vem, vem, vem. Não aperta ainda. Kuro, senta. Kuro! Não! Esse cara vai sair, irmão. Aí, ele saiu. Nossa, que cara legal. Senta, Kuro. Aí. Senta, Kuro. Por que minhas pernas ficam presas dentro? Não sei. Esse elevador não é feito pra nós. Vou falar pra esse cara que eu amo ele. Oi, Kuro. Oi, Kuro. Te amo. Olá. Oi. Bom dia. Oi. O que você faz, esse elevador? Daí a gente vem na água, assim. Eu? Não, porra. Não, não. Calma aí, calma aí. A gente vai sobreviver. A gente vai sobreviver. 16. 16. Clica no 16. Clique aí. Ufa. 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 Cara, terremoto agora, galera. Vocês estão preparados? Tô. Vocês estão preparados? Tô. Eu sou... Meu nome do meio é preparo. Não preparado. Pietro, preparo. Bom dia, meu nome é Pietro, preparo. Meu nome é o quê? Pietro, preparo. Nossa. Ah, só mandaram pro C. A água, meu. Os caras são burros. Não vai, não vai, não vai. Não, mas acho que ela já acabou. Ela tava descendo, né? Eu consigo ver onde que a água tá lá. Aqui, ela parou de descer. Tá. Olha, Pietro. Tá tudo bem. Cara, a gente vai sentir o terremoto na veia agora, meu. Na veia. Terremoto na veia, o braço treme. A gente cair do banquinho. O braço chimba. Chimbinha? Chimbinha. Calypso. Tchau. Tchau. Obrigado.